Simulação ativada Ele passou um cruzão usando um arbel, atrás dele Você passou? Vamos ver se o cara aqui lhe apagou está bem Vamos ver rápido Não dá pra ajudar ele agora Temos que se espalhar pra se vingar Vamos ver se o cara que se apagou tá bem Onde? Aqui Vou ficar de olho Como ele conseguiu pegar outro? Perdemos de vista Vejam se temos faixas A gente não pode fazer nada aqui Se espalhe e encontre ele Não dá pra ajudar ele agora Temos que se espalhar pra se vingar Alvo perdido, se espalhe com a olhada Alguém se machucou Ele conseguiu pegar algo Ele tá fazendo a gente de bobo Isso não é bom Não, não é mesmo Não podemos a bobeira Meu Deus, achei que a gente tava pronto pra ir Precisamos bater ele hoje Vocês sabem como levantar Vamos lá Lembra dos exercícios Olhos pra cima Olhos pra frente Homem ferido Repito Homem ferido Outro? Ai meu Deus Fica calmo Que diabos eu tô fazendo aqui Tudo deu errado Se concentrem Ele quer ver vocês em pânico Que diabos eu tô fazendo aqui Onde ele está? Acabem com ele, sem desculpas! Sem morar só um complemento. A CIDADE NO BRASIL